Aquela história que mulher não sabe dirigir ficou para trás há muito tempo. E olha só o tipo de veículo que a Rosimeira encara todos os dias. É uma das operadoras de equipamentos pesados da UCOA. Em quatro meses desempenhou tão bem a função, se tornou a primeira instrutora a ensinar outras pessoas a comandarem a pá carregadeira. Quando eu fiquei sabendo que iria pegar mais mulheres para trabalhar aqui nessa área, eu falei, vou tentar, vou enviar o currículo. E passei na seleção, nas entrevistas, nos exames. E para mim foi um desafio saber que eu iria mesmo operar para a carregadeira, porque eu sempre gostei muito de dirigir. Então, esse foi o motivo que me levou também a querer entrar. Foi bom, aqui tem as pessoas habilitadas a fazer esse treinamento. Correu tudo bem. Consegui me destacar entre as outras meninas. E foi-me dado esse título aí de instrutora. Aqui é bem tranquilo. Depois que a gente entra para dentro aqui da firma, não tem essa distinção de homem e de mulher, não. Nós somos tratados todos iguais, com muito respeito. Que é uma empresa muito séria, né? Então, está sendo muito bom. Também, assim, ver que as grandes empresas a cada dia vêm nos dando mais espaço, né? Para as mulheres. Eu espero sair daqui aposentada. E que vou me dedicar, né? Continuar me dedicando, como me dediquei esses quatro meses. E espero crescer cada dia mais. Não é uma função muito simples. Mas Rosimeire aceitou o desafio. Foi pioneira. É uma função que antes era desempenhar apenas por homens. Dá um pouquinho de medo, né? Porque é uma máquina bem grande. Por mais que a gente saiba dirigir, não tem nada a ver com um carro normal, né? Dirigir um carro normal. Mas, para mim, foi tranquilo. Tive muito apoio dos colegas de trabalho também. Todos muito pacientes para poder explicar, ensinar, tirar as dúvidas, né? Da minha parte, muito orgulho, né? E prova que nós estamos no caminho correto quando a gente fala de diversidade. E não somente da diversidade. Quando a gente fala também da inclusão. de incluí-las no ambiente de trabalho. E poder ter aí, em todas as atividades, contemplado com a diversidade de gênero. Em 2005, a indústria lançou a Rede Mulheres da UCOA. Iniciativa criada com a missão de promover uma cultura de inclusão de mulheres e melhorar a diversidade de gênero em todas as suas localidades do mundo. Hoje, quase 18 anos depois, as mulheres estão cada vez mais presentes em todas as áreas da companhia. Em Poços de Caldas, são 176 colaboradoras, que representam em torno de 31% do quadro. A UCOA conta com diversas ações para promover o aumento da quantidade de mulheres na nossa operação. não só de mulheres, mas como também de outros grupos sub-representados. No caso da diversidade de gênero, eu posso destacar o grupo que nós temos, que é a UCOA Women Network, que é uma rede de mulheres UCOA, promove diversas ações institucionais, sociais, buscando aumentar a participação das mulheres em nossas atividades. A UCOA é líder mundial em produtos de bauxite e alumínio. Tem investido cada vez mais na implantação de uma cultura inclusiva, com base no seu valor cuidar das pessoas. Além da AWN, a empresa conta com outros grupos que têm como missão promover a inclusão. Os desafios existem, e elas mostram como são capazes. Bom, eu acho assim que para nós não tem limite. Tudo que nós quiser conquistar, que a gente se esforçar, você pode. E nunca é tarde para recomeçar, né? Eu, no meu caso, já estou com 39 anos. E estou começando aqui na empresa ainda, né? Então, assim, nunca é tarde. Tem vontade, enfrenta. Enfrenta que consegue. Deus abençoando a consegue, né? O ideal é que a gente consiga dar uma representatividade entre gênero e mesmo de outros grupos subrepresentados, você conseguir ter a mesma proporcionalidade que você tem na região. Você conseguir representar dentro da tua operação, dentro da tua atividade, essa mesma proporcionalidade da região que você atua. Se você colocar o amor por aquilo que você faz, tudo se torna mais fácil, né? Tem sido tranquilo. Eu estou treinando uma primeira menina agora, né? O que eu falo para ela é que se esforçar, tudo que ela colocar, o coração que ela fizer com boa vontade, a gente consegue dar um bom resultado, né? E deixar a principal mensagem de o meu desejo de muito sucesso a todas as mulheres e parabenizá-las, né? Por ter, alcançar e continuar perseguindo sempre esse caminho de sucesso, trilhando esse caminho de sucesso que a gente está tendo e que possa expandir para muitas outras empresas e para toda a comunidade. e para toda a comunidade.